Com a pandemia do novo coronavírus, a UFSM está sem as atividades acadêmicas e administrativas presenciais desde o dia 16 de março e passou por uma série de adaptações para que o semestre e as atividades dos servidores não parassem. A grande aliada nessa jornada é a tecnologia. Uma das grandes mudanças para a comunidade acadêmica foi a adaptação do semestre letivo. Inserir e instigar o uso de tecnologias no aprendizado é uma técnica que alguns docentes já praticam no UFSM, mas o desafio passou a ser usá-la 100% à distância durante todo o semestre. A tecnologia, o uso de tecnologias no ensino não é uma coisa nova. Há muito tempo que se disponibiliza cursos de capacitação, treinamentos. A própria Universidade Federal de Santa Maria tem o NTE, que possibilita desde 2007 capacitação de professores no uso de tecnologias no ensino, capacitação no uso do Moodle, no uso de jogos. Claro que este momento acelerou e muito o uso. Então, eu acho que professores que nunca pensaram em utilizar tecnologias no celular estão precisando realmente se reinventar, estão indo à busca. Eu acho que o aspecto positivo é esse, que acelerou. A gente costuma brincar que em três meses a educação, as práticas de ensino mudaram dez anos. Mudaram dez anos. Então, eu acho que isso é importante. Negativo é porque nós ainda temos um gargalo muito grande de acesso a esses recursos. Então, a parte dos alunos ainda é... Precisamos ainda de um olhar mais atento em termos de acesso a esses recursos. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso e isso também é um complicador. Nós estamos diante de questões que são novas, né? E nesse momento, especialmente nesse momento de pandemia, obviamente é mais desafiador ainda. Então, nem todos nós estamos prontos para trabalhar com isso, mas é o momento, né? De a gente discutir, pelo menos, alternativas do trabalho educacional que seja mediado pelas tecnologias educacionais. A tecnologia se desenvolveu imensamente. Então, nós temos recursos hoje que possibilitam o professor, desde o planejamento, ministrar suas aulas, fazer avaliação, a interação à distância com os alunos. Recursos esses que muitas vezes não foram criados para a educação, mas que a educação está se apropriando. Então, hoje nós temos recursos de videoaulas, né? A gente pode gravar aulas e disponibilizar em alguns canais. A gente pode fazer aulas, tem recursos como o NIT, o Zoom, que a gente pode fazer videoaulas direto. A gente tem recursos que possibilitam interagir, o professor dando aula, interagir com esse aluno através do smartphone dos alunos. A gente tem simulador de laboratórios, a gente tem realidade virtual, a gente tem jogos, né? Então, assim, existe um leque muito amplo de recursos. Cabe ao professor buscar e ir procurar esses recursos e ver qual que melhor se adequa ao seu público, até mesmo ao seu próprio perfil, né? Até mesmo o uso de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso pode ser usado como um recurso neste momento, né? A UFSM está disponibilizando uma plataforma online, um site, se chama UFSM em Rede, que lá todos os professores, é um recurso aberto para todos os professores ou interessados no assunto, onde eles vão encontrar semanalmente dicas de como fazer, como usar os recursos, como avaliar com aqueles recursos, como planejar as suas atividades. O Centro de Processamento de Dados é uma das frentes que trabalham para incluir novas tecnologias e facilitar o acesso a elas pela comunidade acadêmica. Uma das ações foi a possibilidade de acesso remoto aos equipamentos da UFSM. Assim, os servidores podem, a partir de suas casas, acessar o seu computador na UFSM. Outra ação foi a antecipação de algumas funcionalidades à plataforma de documento eletrônico, o PEN-SI, a qual permite que a abertura e trâmite de documento seja feita de forma totalmente digital. Assim, evitando o deslocamento de pessoas até o campus para realizar tais procedimentos. Uma outra ação foi a intensificação de transmissão de eventos e lives pela plataforma Farol, além de outras plataformas que estão sendo utilizadas. Outro setor que está atuando 100% online é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, responsável pelo planejamento, implementação, coordenação e avaliação das atividades que envolvem os servidores docentes e técnico-administrativos em educação. Os atendimentos estão acontecendo por e-mail, então precisa entrar na página da Progep, clicar em contato, identificar o núcleo ou a coordenadoria de interesse e mandar o e-mail para o endereço eletrônico que está lá. Se tiver dúvida de qual setor encaminhar o e-mail, pode mandar para progep.frm.br que nós encaminhamos para o setor responsável. Os processos, na sua maioria, eles eram físicos, então estamos trabalhando ativamente com o DAG, a equipe PEM, para transformar os processos físicos em digitais. Já conseguimos um grande número de processos, então o servidor poderá, da sua casa, do seu domicílio, abrir o processo e acompanhar o processo de forma digital, sem a necessidade de se deslocar. A UFSM também usou a tecnologia para levar à comunidade uma série de lives com temáticas educativas e culturais e usou as redes sociais para mobilizar e engajar a comunidade em campanhas de doações. Trabalhamos na produção de máscaras artesanais de tecido. Máscaras que foram trocadas com a população em troca de um quilo de alimento. E essa arrecadação foi toda destinada ao Banco de Alimentos, que dirigiu para as famílias mais vulneráveis do nosso município. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria e dos Campes, realizamos uma campanha para doação de equipamentos de informática, para que esses equipamentos possam chegar aos estudantes da rede pública de ensino que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto